Quem é a Bela? Quem é a Feia? Quem é a Bela Feia do Balanço Geral? Uma grande transformação vai acontecer na novela. Ana Bela Palhares vai surgir linda e maravilhosa no capítulo especial de hoje, que você vai assistir logo depois do Balanço. E para entrar no clima de Bela Feia, o Balanço trouxe uma famosa. E você que está em casa tem que adivinhar quem é a Bela Feia do Balanço. Vamos ver se você está por dentro. Olha, a gente já mostrou aqui e já tem ela transformada. Fala, Beto Mardem. César, hoje vai ao ar o capítulo especial de Bela Feia e nós produzimos uma linda artista. Tentamos enfeiá-la e eu quero saber se você adivinha quem é essa artista. Não. Mesmo? Mesmo, não tem como. Nem ideia? Mas, pô, se colocaram um bigode. Pô, para. Aí ia enfiar demais. Olha lá o dente. Não tinha visto o sorriso ainda. Não vou chutar, não. Não, não consigo. Então, mandamos bem. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. E a nossa Bela Feia já está prontíssima e irreconhecível. Quem será? Estão todos curiosos, né? Vou dar mais duas dicas. Ela também é modelo e casada com um artista famoso, hein? Já sabe? Quero só ver. Bom, vamos dar uma voltinha aqui pelos corredores da TV e levá-la para as ruas para saber se as pessoas sabem quem é a nossa Bela Feia, essa linda artista convidada aqui para essa nossa brincadeira no Balanço Geral. Vamos lá. Keila, eu quero saber se você é boa de reconhecimento. Estamos aqui ao lado de uma artista muito famosa e quero saber se você sabe quem é que está caracterizada de Bela Feia. Caraca. Pode chutar. Não sei. Nossa, está difícil, hein? Não sei. Nem ideia. Chuta. A menor ideia. Nossa, está boa a caracterização. Está bem boa. Eu conheço. Ah, todo mundo conhece. Todo mundo conhece? Tem uns dentes bonitos. É, né? Mas não tem ideia então de quem seja. Não sei quem é, não. E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem? Olhando essa Bela Feia, você tem ideia de quem seja? Não, não tem ideia. Não, não tem ideia. Ela é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Minha esposa? Ah, esse ganhou ponto em casa, hein? Não quer chutar? Não conheço, não sei. Nem ideia? Não. A gente tentou deixar ela feia. Você tem ideia de quem seja essa artista famosa? Não faço a mínima ideia. Meu Deus. Mulher do Faro não é? Não. Mel Fronconiard. Não. É Mel? Não. Você já parou o carro aqui? Ela tá feia? Tá. Você viu o cara lá? Eu queria que ela pareça o carro. Você viu o cara? Minha mulher, esse ganhou ponto com a mulher, hein? O cara fez uma mal média com a mulher, né? Porque ele tá com medo. Esse é o cara que chega em casa hoje. A mulher mais linda do Brasil, minha mulher. Muito vovãozinho, eu queria que ela pareça o carro lá. Agora, a Thaisa do R7 vai colocar pra gente os palpites aqui nas redes sociais usando a hashtag. Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí, ó. Podem encher a tela. Olha lá, ó. Eu acho que é a Renata Alves hoje em dia. Tem mais? Tem mais? Olha aí, ó. Essa Bela Feia é a Xuxa, com certeza. Não é que já falou que é morena. Errou! Vamos lá, Thaisa, mais uma. Gisele Tchê. Não, não é. A Gisele é a Bela Feia da novela. Não é a Gisele Tchê. E a Fê? Quem é? A Salsi. Salsi Lima não é. É a Paloma Bernardi, a Regininha, tá dizendo, ó. Errou! Você usa a hashtag Balanço Geral, você participa com a gente. A Sabrina lá falaram. Sabrina Sato, um bom palpite. Dona Kika, um beijo, assiste a gente. Ai, a Dona Kika. Vamos trazer a Dona Kika aqui um dia, que o Lombardi falou que é número dele. É a Flávia Viana, diz aqui a Ávila. Oziel Ávila. É o Oziel. Não é, né, a Flávia Viana? Não. Então vem pra cá. Quem é a nossa Bela Feia? Vai lá nas redes sociais. Escreve pra gente quem você acha que é. Daqui a pouco nós vamos desvendar este mistério. E você vai assistir o capítulo especial de Bela Feia, que tá um sucessaço. Sucesso. É uma novela gostosa de assistir. Muito legal. Hoje, na novela Bela Feia, a grande transformação, Ana Bela Palhares vai surgir linda e maravilhosa. Pra entrar no clima de Bela Feia, que começa logo depois do balanço, a gente trouxe uma famosa. E você que está em casa tem que adivinhar quem é a Bela Feia do balanço. Beto Marden, conta pra gente quem é. E chegou a hora da revelação. Quem será a nossa Bela Feia, hein? Será que vocês aí do estúdio acertaram? Você aí de casa acertou? Bom, num passe de mágica, a transformação. Natália Guimarães, muito obrigado por aceitar essa brincadeira com a gente. Bom, foi demais. Você curtiu? Nossa, foi uma delícia. Adorei olhar pras pessoas que eu conhecia, que não recordam tantos anos. E elas ficam olhando assim, desconfiadas. E parece que pelo olhar elas sentem quem me conhece, né? Mas a caracterização foi perfeita. Enquanto atriz, é sempre legal fazer esses laboratórios, né? Sim, com certeza. Ainda mais eu que fui miss, né? Pra mim é muito gostoso fazer esse tipo de personagem, porque desrotula um pouco a gente, né? A gente é obrigada a mostrar mais sentimento, mais coração e as coisas vão mais pelo olhar. E isso é muito importante pra gente. E falando em personagens aqui na Record TV, você já fez duas novelas? Exatamente. Eu fiz os Mutantes, né? Onde eu era a Mulher-Aranha, uma vilã terrível. E logo após eu fiz a Bela Feio, era a Mariana. Mariana morreu na novela recentemente. E foi uma experiência maravilhosa. Foi muito gostoso participar. Então, estando na novela, você sabe bem que esse episódio de hoje é super esperado. Nossa, muito esperado. Tanto pelo público, quanto pras pessoas que trabalharam na novela, né? A equipe se envolve muito e a gente que tava ali trabalhando junto com a Gisele, a gente participou um pouquinho disso, né? Da caracterização dela todos os dias. Então, a gente via ela colocando almofadas, colocando as coisas e via ela no dia a dia. Então, a gente torcia muito pra que chegasse esse dia que ela desse essa entrada triunfal e mostrasse pra todo mundo quem era ela de verdade. Bom, e você também esteve recentemente participando do Dance in Brasil. Como foi essa experiência maluca que eu já tive também? Foi maravilhosa. É muito bom, né? A gente participou de seis programas, nós dois. E como transforma a gente, né? Esse pequeno período, mas ele é tão intenso, tão transformador, que eu só tenho a agradecer mesmo. E por mais que eu tenha saído, eu considero que eu faço parte desse Dance in Brasil. Demais, Natália. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês que participaram com a gente. Espero que vocês tenham acertado. Realmente não tava fácil, né? Mas é isso. Até a próxima. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tá aí a nossa Eterna Miss Brasil. Meia de feia, ela fica feia. Ela é linda. Ela é linda. Ela é casada com o Leandro do KLB. KLB, grande sucesso aí o KLB. Olha, tá aí a transformação. E mostra a nossa Bela, que daqui a pouco entra aqui. Balanço geral, termina e na sequência começa a Bela Feia. Hoje a grande transformação. Essa é a Bela. Eu quero ver. Fica linda e poderosa.